Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, mais uma localização onde podemos ver que cara, você que precisa de polímero, tá? Você tá precisando de polímero. Ah, não tem aonde, eu preciso de polímero, metralha. Como é que eu faço? Como é que eu faço sem polímero? Você vem aqui na sua localização, 31.533.1 galera. Isso aí ó, dá uma olhada aqui pra vocês verem. E não tem só polímero né, temos vários outros tipos de itens, tá? Deixa eu... Cara, sai daqui mano, esses bichos aqui são chatos velho. Cara, são muito chatos esses bichos. Mas vamos lá, aqui tem polímero, tá? Como assim metralha? Polímero, os pinguins. Todo mundo sabe que os pinguins, eles dropam também. E temos aqui a ovelha cara, pra pegar... Deixa eu ver aqui. Tem ovelha ali cara, se precisar de ovelha aí pra pegar a Prime né. Temos aqui. Bom galera, ali ó, óleo. Eu tô matando geral aqui galera, porque tá complicado, viu? Ó, temos óleo, mamute, cristal. Dá uma olhada aqui ó, a forma de cristal também. Deixa eu dar uma voada aqui, pra gente ver o que nós temos mais aqui pro fundo. Deixa eu dar uma volta aqui. Bom galera, temos a saída aqui. Mas metralha, como é que eu faço pra entrar aí cara? Vou mostrar aqui pra vocês agora. Temos duas entradas. Uma ali ó, pra você tá entrando. Outra ali no canto. E a principal, que eu acho que deve ser a melhor. Que é essa daqui ó. Ela tem até o sistema aqui, pra você tá entrando aqui ó. Quer ver ó. Pronto, aqui ó. Tá? Vocês entrou aqui, entra ali dentro. Já tem um farm inteiro pra vocês. De metal. De metal não, desculpa. De polímero orgânico, óleo e muito mais né. Então, vale a pena lembrar que há uma caverninha ali. E você tem que vir preparado com roupa de gelo. Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Game com mais um vídeo pra vocês.